Nos últimos anos, a procura por procedimentos de beleza não cirúrgicos, como preenchimento e peeling, por exemplo, superou as operações estéticas. O aumento foi de quase 400%. Beleza é importante pra você? Ah, eu acho que ajuda muito na autoestima, né? Então, me diz aí, o que você gostaria de mudar no seu visual? Eu colocaria botox, eu também daria uma puxadinha aqui e ali. Ah, eu também tenho vontade de tirar a barriguinha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2016, a procura por procedimentos estéticos cresceu. Os cirúrgicos tiveram um aumento de 31%, mas o que chamou a atenção foram os procedimentos não cirúrgicos, que tiveram alta de 390%. Hoje as pessoas estão fugindo do bisturi, estão tentando, quanto mais possível for, retardar a cirurgia plástica. É uma tendência mundial. Os procedimentos mais procurados hoje são os de harmonização facial. O que significa isso? Deixar o rosto mais simétrico, mais equilibrado. Então, por exemplo, fazer a correção das olheiras, aumento da mandíbula, sustentação da face. E a gente vai acompanhar um agora, que é o preenchimento labial. São só 10 minutinhos pra dar um pouquinho mais de volume pros lábios, de forma bem sutil. E o resultado a gente vê na hora. Pronto, tá aí. Antes e depois. Um preenchimento labial, uma revolverização labial, quando bem feita, tu não pode... Não tem como tu dizer que aquele paciente tem preenchimento labial. E é isso que eu busco, essa naturalidade. E a Deia? Será que ela aprovou o resultado? Não pensa numa alegria, né? Que a gente se sente toda, minha boquinha está assim, do jeito que eu queria agora.